Se liga no tamanho, todo mundo já sonhou em ter uma casa para chamar de sua, é ou não é? Mas e se essa casa ou essa mansão tiver o piso revestido de cristal e com os lustres iguais aos de um palácio? Vai vendo, porque aqui a piscina tem fundo de vidro e a suíte é maior que muitos apartamentos de luxo. É verdade, pois é. O empresário mineiro que na infância vendia picolé para ajudar a família, ousou sonhar e construiu a maior mansão de Minas Gerais. Na verdade, é a quinta maior do Brasil. Olha, são quatro andares de puro luxo. Gente, tem até um heliponto particular. A Mari Vai que foi até lá conferir todo esse luxo e essa estrutura que é avaliada com 100 milhões de reais. Eu estou em Ipatinga, Minas Gerais e hoje eu vou conhecer a maior casa de Minas. É uma mansão luxuosa avaliada em 100 milhões de reais. O proprietário é o Anderson Franco, um brasileiro nascido na roça que lutou e tornou-se um vencedor. Eu vou conversar aqui com o pessoal da cidade para ver se alguém consegue me levar até essa casa, se alguém conhece o Anderson Franco e se eu vou conseguir chegar lá. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouviu falar? Dizem que tem até hangar, heliponto. Eu tenho 48 anos que eu moro aqui em Ipatinga. Conheço, ela é bem falada aqui na região. Será que eu consigo chegar nessa casa? Ah, com certeza. Por onde? Ah, deve ser por aqui, sim. Por aqui? É. Só que a equipe do Domingos Espetacular não dorme no ponto. Desculamos um contato. Melhor dizer, o contato. Da pessoa que vai me levar no lugar certo, está chegando aqui. Ó, ó, o empreendedor Anderson Franco. Vai me levar nessa famosa casa, então? Vamos lá. Fala, meu querido. Bom dia, prazer. Bom dia, prazer, tudo bem? Bem-vinda. Vamos lá, mãe. Posso entrar? Pode entrar. Vamos que vamos, vamos juntos. Por favor. Uau, Anderson Franco. Calma, a gente tem que fechar de novo, não fechou? Não, sucção. Para! Chique! Assim eu nunca tinha visto, tá? Quer dizer, eu nunca tinha entrado numa Porsche dessas também. Nunca imaginei ter um carro desse. Meu sonho era ter um carro popular. Tu trabalhou lavando o carro, não foi isso? Trabalhei. Então, assim, a minha primeira experiência comercial foi vendendo picolé, fazendo caseiramente, né, artesanal, o famoso chup-chup. Já era um empreendedor, isso com quantos anos? Oito anos. Então, vamos seguir, vamos conhecer em Patinga, até porque eu quero entender, Anderson, como é que foi desse vendedor de picolé até hoje o cara que anda numa Porsche, não sei das quantas, e tem a maior casa de Minas Gerais. Como é que foi essa história? Então, é um processo, né, que durou 45 anos. Anderson me contou boa parte da vida dele. As dificuldades, o longo tempo para conquistar tudo o que sempre sonhou. E foi categórico. Tudo só foi possível através da educação. Hoje eu sou multifranqueado. Quantas empresas tu tem hoje? Hoje eu sou sócio de cerca de 170 empresas. Uau! Aqui eu já lavei carro. Ah, esse, 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 esse lava, esse lavador de carro, o lava-jave. Justamente. Em cada rua da cidade, uma lembrança. Anderson falou de um episódio que para alguém na posição dele foi no mínimo inusitado. O carro acabou com gasolina justamente aqui. Ah, aquele, aquele vídeo engraçado. Aliás, todo mundo tirou sarro de ti, hein? Ei, gente, aí, ó. Andar de Porsche não tem nem dinheiro para pôr gasolina, que deixou o carro carro para gasolina. Olha o galão de gasolina lá atrás, lá, ó. Pontes, o que você tem a dizer aí? Gasolina, o cara subiu o preço demais. Virou uma piada. Virou uma piada. Manção de 100 milhões de carro sem gasolina. Carro híbrido. E essa casa maravilhosa que dizem que é a maior casa de Minas. Acho que eu vi um ranking, não entendi bem, mas parece que é a quinta maior casa do Brasil. É, eu, para te falar a verdade, assim, eu estou um pouco surpreso, né? É uma das maiores casas do Brasil. Mas eu comprei uma casa aqui em Patimba, que era a maior casa da cidade. É uma casa que eu não gostava muito. Fui reformar a casa e a estrutura da casa eu não atendia. E ia ser uma casa de férias? Porque é a tua moradia em São Paulo. Sim, na verdade é uma casa de férias. E do alto a mansão se destaca na paisagem. E na boa, ó, é difícil disfarçar o espanto com tanta grandiosidade. Uau, real. Olha o tamanho da porta. É muito grande. Eu nem sei como uma porta grande dessa é chave? Tem chave de casa? Como é que funciona? Não, é... é senha. Ah, é senha. E se eu te falar, eu não sei a senha. Vocês querem saber o melhor? O melhor? Ele não sabe a senha. Não, não sei. Ih, ele foi tão rápido que eu nem consegui gravar. E aqui? Ó, pé direito. Gente! Meu Deus do céu. Isso aqui é o quê? É uma coisa que é... Isso aqui é um cristal? É um cristal. A casa toda... O piso da casa é todo em cristal. Um metro quadrado dela, por exemplo, no Estados Unidos, ia custar 13 mil reais. Quando tu me falou que a coluna era grega, eu pensei, ah, coluna grega, tá bom. Não, é uma coluna grega real. Real. A gente tem que ser de verdade, né? Tem que ser real, né? E esse luz que tu tá falando comigo, eu só olho pra esse luz, porque brilha tanto o nosso olho. Esse é um bacará, né? Uau! É muito utilizado em Dubai, né? Chega a... Um bacará chega a custar 100 mil dólares, né? Esse é uma réplica. 100 mil dólares com um dólar a cinco e pouco, quase seis. É. 600 mil reais. Só de luz. Aqui, ó, é uma hidromassagem no meio da casa. Uma adega linda. É, aqui é a sala de jantar, né? E essa escada? É, em cristal também. Alguém já te chamou de maluco? Já, algumas vezes. Muita gente? Já. Tô te achando o mais maluco dos maluco. Ali dentro da cascata é uma sauna? É uma sauna. Então você consegue mergulhar da sauna e sair dentro da casa. Entendi, dentro da casa. Até os móveis, né? São muitos móveis nessa varanda. Me pediram alguns milhões pra... Milhões? Só os móveis da varanda? Só os móveis da varanda. Mais de dois? Os móveis da varanda? Por aí, por aí. Olhando desse ângulo, né? A gente consegue ver bem a dimensão da casa, todas as colunas, os lustres. Tem lustres? Tem lustres até na parte externa. Esses lustres são feitos em bronze, né? Ah, são todos em bronze. Em bronze e são réplicas do Palácio de Versalhes. Todos os lustres devem ter custado em torno de um milhão, um milhão e meio. Só de luz? Só de luz. Bom, já temos toda uma mesa posta aqui, colocada. A famosa dona Marlene tá aqui já esperando o filho pra almoçar. Tudo bom, dona Marlene? A senhora que comanda aqui o almoço da casa, o café da manhã do menino aqui, pra ele tá sempre forte? É. É, oi. Vocês têm uma ligação muito próxima, né? É, a minha mãe, ela mora comigo, né? Mas vocês moram juntos? Sim. Nós nunca separamos. Que alegria, hein? Nunca separamos. Só quando ele foi trabalhar em Brasília. Durante a pausa pro almoço, a gente conheceu também os filhos do Anderson. E pouco depois, nossa visita guiada continuou. Então, aqui é um andar subsolo. É, aqui a gente tá embaixo da casa. Tá. Né, conecta. E aqui tem um apartamento anexo? Tem. Agora a gente tá chegando na garagem subterrânea, né? Nossa, essa iluminação é o máximo, hein? É. Aqui é o apartamento funcionário que eu te falei. Ah, e tem um cinema também na casa, é isso? Sim, pra cá. Gente, é um cinema real. Real. O que temos aqui? Agora a gente chegou... Cada andar é uma surpresa. Agora a gente chegou no andar dos quartos, né? É lindo ver a... E você vê também o salão de jogos. Ai, que máximo! Essa vista eu acho bem bacana. Linda demais. Bom, agora que eu já vi lustres de cristal, sala de jogos, piscina maravilhosa, elevador, cinema... Falta o quê? Falta a suíte principal, né? Tem a suíte master, né? Vamos? Não pode deixar de te apresentar, né? Qual o tamanho da suíte? Mais de 300 metros. Você tá falando sério? Sério. De 300 metros quadrados, pra vocês terem uma ideia, é um belíssimo apartamento de... 5 suítes. Para tudo. E essa cama linda aqui? Tem alguma coisa de especial? Ó, essa cama é uma cama egípcia, né? Sério? É, é feita por encomenda. É exclusiva, né? A peça única foi feita em São Paulo, né? E folheada a ouro. Isso aqui é ouro? Sim, é ouro. Ai, que roxão lindicoso. Nossa, eu me adaptei super bem. Então... Olha, que loucura. O teu closet. Que é o closet aposensor. Gente! Eu tô tão chocada. Esse é um cristalo rosê, um cristalo bem exótico. Né? E eu pedi pra colocar o efeito... Eu preciso fazer, assim, ó. Dois metros de distância pra ser seguro, pra fazer assim, ó. Oh! Meu Deus do céu! Coisa mais impressionante. Daqui, se você quiser, você entra numa piscina. Ah, que tem outra piscina? Tem, é uma piscina privativa. Querem morrer um pouco mais? A piscina não é só uma piscina privativa. A piscina... Tu consegue olhar pelo fundo aqui e tu enxerga a varanda lá de baixo. Vê se vocês entenderam. Agora eu entendi por que essa casa, de fato, foi avaliada em 100 milhões de reais. É realmente uma coisa muito de outro mundo. Esse quarto todo maravilhoso. Chegamos no ápice da casa? Não, ainda tem mais um espaço pra gente ver da casa, né? Hum. E fica por aqui? Fica em cima. Em cima? E a porta é blindada, tá? O quarto é... As paredes também. As paredes também. Aqui, então, o gran finale. Com essa lua, esse sol maravilhoso. Ah, aqui é o heliponto. É, o heliponto. Essa é a única casa do Brasil que tem heliponto e hangar suspenso, né? A única casa do Brasil. Hangar, pra quem não sabe, é como se fosse uma garagem, digamos assim, pra máquina, pro equipamento, pra aeronave. No caso, o helicóptero pode ficar parado nesta garagem, nesse hangar. É isso. Anderson, que prazer, cara. Muito obrigada por nos receber na tua casa, por nos mostrar tudo, cada detalhe, dividir com a gente esse sonho realizado. Porque é um sonho realizado, não é? Ah, é um sonho... Sonho que a gente nem sonhou, né? Veio muito... Ficou muito melhor do que a gente pensava e do que a gente esperava, né? Olha, muito maior, muito mais grandioso do que eu esperava também, viu? Ah, obrigado. Tá de parabéns, que bela casa. Que bom que você gostou e toda a sua equipe. Tem que agradecer a todo o time aí do Domingo Espetacular. Valeu! Um prazer receber vocês aqui. Tudo nosso. Domingo Espetacular, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.